E em jeito telegráfico de questões, é se o Sr. Deputado não reconhece a importância dos testes profissionais, portanto também nega a questão da garantia jovem como um instrumento importante para dar e baixar o desemprego juvenil em Portugal e no contexto da Europa. Signora, por exemplo, que a questão do custo unitário do trabalho tem mais a ver com produtividade do que propriamente com salários. e termino já, Sr. Presidente quem está no Governo neste momento já não é o PSD nem o CDS, é o Partido Socialista com o apoio da extrema esquerda e se aquilo que andaram a fazer ao longo destes 5 meses em matéria de precariedade laboral foram apenas exercícios de aquecimento muito obrigado